o jota é cruel se não avisar não ele é o empresário é o empresário é só administrar o albino almoça agora o treino já almoça agora simbora há duas e cinco terminamos já de almoçar, tomamos um banhozinho, cortar a chama agora rapaz você tá no quente continuar tudo bem agora embora que a gente tava almoçar de tudo, tomar do banho pra sair, pra pedalar no sol, ô negócio ruim mas fazer o que? tem que ir pra casa e ir longe e se embora, ah vem após sair de lá tudo e me esqueci de olhar o trajeto quanto é que dava e fora daí não tem internet não eu tenho que descer eu tenho que descer acompanha aí também e aí o short o bretelli de boa mesmo? já quero bretelli de boa mesmo? boa show de bola nota 9 e meio o pretelho que está usando é igual ao meu praticamente igual ao meu que eu comprei aquela que eu tinha que falar que depois ia comentar sobre ele e é pra 10 horas de pedal é porém o que ele comprou foi a calça que já é já manda as pernas longas né agora sim a pergunta que não quer calar 3 horas de pedal a gente já tá com oito, aí fica faltando só duas ou a gente parou pra almoçar, descansar e começa do zero de novo daqui a duas horas não sabe é né tá pronto 8 horas de pedal agora a gente tá com 8 horas de pedal estamos sem saber se essas 10 horas vai ser contado né ou vai ter algum desconte não sabe não sabe Se inscreva no canal. 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 Tô falando. Estamos já... Se inscreva no... Eita galá... Deus... Passando... E aí... Oh... Tira... 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 Segura... Segura... Tira... 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 Opa, chato. Mangueira grilha. Olha aí, falta 130 ainda Eita menino, 200 já foi Saindo do município de Marcos, chegamos agora no município de Morrinhos Já entramos agora na zona do município de Morrinhos Cidade natal do meu pai Morrinhos espinhos Santana da Caraú Cinco quilômetros de Morrinhos Sessenta e oito Eita Pipoca Lá na frente que é pra esquerda Esquerda Oi, o ventinho Eita 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 O que é isso? Amontado Itapipoca Fortaleza, Sítio Alegre Meu falta um minuto para 10 horas de pedal Eu vou ainda ter um minuto de short Eu vou pedir na garantia Vai devolver E eu provo Tome vento Quase 5 horas da tarde Vamos já para 216 quilômetros Estamos quase chegando em Amontada Quase antes de desistir Empurra tu Alvinho Lá vão empurrar o jatão Empurra tu Tá gesticulando Não acordou na minha mão É a mão que é o cartinho Focado Tá focado Tá certo Eu estou desfocado Agora é a hora É uma briga mental agora É a briga mental E agora é a hora É a mente É o corpo que é a gente desistir Saiu de casa agora Pronto É isso aí Galáxico Chegando Vamos voltar para Carau de novo É bom Vamos lá Para a piscina de novo Tem até a foto do almoço Boi vivo Meu Deus Perdoe esse pobre Coitado Quase lá 220 Estou só mais 100 Simbora O que? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rapaz, o vento tá forte Tá muito forte 10 horas e 22 minutos de pedal Santa Fé Apoca Aproveitei a descida Rapaz a mais Os táticos vêm lá atrás Muito ruim Fazendo puxada Muito puxada Andando pra fazer Se Deus quiser vai dar certo Estamos já bem próximo Uma paradinha aqui atrás de água Esperar os meninos Comérciozinho aqui Certo? Tô de bola Vem aí Depois de 200 e tantos caindo Sabia? Começa a ver miragem O raciocínio da gente fica levo Fica muito É, fica muito Lento Foi o meu que dá O meu dá Como é o nome daqui Negócio de riso Como é? Um riso Uma pressão de riso A gente tá com nada Pessoal é muito doido Pessoal é muito doido Eita que a fumaça Abastecido de água A gente na viagem Aproveitar aqui Enquanto tá dando pra filmar Porque daqui a pouco ficar de noite Tempo bonito Tempo bonito Tempoio Empacto Tampão Tempo Escalta aí Escalta Escalta Tem não Tem Tem lá Então pega Lá Pega lá 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 Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te fantasize Estou apaixonado por você Montada Escuro Passando dia da cidade de Montada Passando cidade de Montada Vamos sair mais da roda dele né Sai de casa agora Galactica Bora Tô com dorzinha só aqui um pouquinho no pedestal Aqui no pedestal mas Tá de boa, tá de boa Graças a Deus Umas cambas não queria me pegar Vou botar ela pra trás É isso ai galera Olha De tapipoca Parando pra comer um espetinhozinho Fraco Pra terminar já o longão Era pra ter mais Só mais 60km Se passar da hora de parar mano A gente fica aqui rápido Tem que pegar um bom Experiência A gente chega à vitória A experiência é foda Do rio Galactica Ele tá inteiro Tá inteiro Tá E a dancinha Galactica E a dancinha Galactica E a dancinha Galactica E a dancinha Galactica Pera 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 Mentiroso É um urcio pesado hein até os vídeos a gente fica mais com vontade de gravar porque é ruim porque tá de noite a gopro não ajuda não esse trem ficar aqui eu não filmei muita coisa não que eu vou filmar só o mato só estradão né não tinha nada de legal também a pipoca a pipoca a pipoca a pipoca a pipoca Ah, eu sei, o acerola Tô famooou Tô tomando no voo Tô legato, bora? Bora Resistimos Vamos embora Vamos continuar a viagem, que ainda tem a chão ainda Aqui na Brassa de Itapipoca Passando só pra bater uma foto aí na... Ai, no letreiro E aí, galera Carro 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 Carro